Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, novamente estou aqui no meu carrinho, o Lecheba, o Shire Face Postei um vídeo aí mostrando que o radiador estourou ali por baixo, não teve jeito, infelizmente E hoje vou fazer esse vídeo retirando, vou ter que retirar ele ou para acabar de fazer o diagnóstico Mas eu sei que estourou mesmo e fazer a troca, vou ver se tem como recuperar ele, vou retirar, levar na loja de radiador Vou ver se tem como recuperar, se tiver como recuperar, beleza, se não tiver vai ser jeito de comprar um novo para substituir Então já deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilha esse vídeo, muitos comentários galera E o mecânico desse carro, como é tão fácil, que eu estou fazendo aqui em casa Aqui em casa mesmo, fazendo toda a manutenção dele aqui em casa, dá para fazer E eu que não tenho conhecimento de mecânico, galera Depois que eu comprei esse carro aqui, o meu canal só tem vídeo com ele Mudou até o segmento aí, para quem está fazendo pesquisa para chegar no meu canal Mas está valendo, é meu dia a dia, então meu dia a dia está sendo mais com ele, né galera Então bora que bora, já para fortalecer aí, não esqueça de dar o like, deixar os comentários, compartilhar o vídeo E bora retirar o radiador, né, para fazer o reparo, fazer a troca dele Aí galera, ó, tem que dar essa desmontada aqui, arrancar essas pecinhas aqui tudo, né E até acessar aqui os parafusos principais do radiador, tem que retirar as mangueiras ali também Aí eu não sei se ele vai sair por cima, eu acredito que é por cima, aqui por baixo, eu acho que não dá para sair não E minha casa de ferramenta é aquilo ali, ó Minha ferramenta é esse aqui, ó E bora que bora Vou dar um corte aqui, né, porque não vale muito a pena mostrar como que desmonta esse aqui Que é só seguindo aí, ó Só ir seguindo esse aqui, tirando, 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 até arrancar tudo E quando eu acabar de tirar os parafusos eu mostro para vocês, galera Pera aí, só um momentinho para adiantar o serviço aqui Aí galera, ó, super simples aqui para desmontar, para tirar o radiador desse carro, ó Olha aqui, só teve esse suporte aqui, ó Retirei esse suporte O suporte daqui, que ele está aqui, ó E desconectei a mangueira, a mangueira aqui de entrada A mangueirinha aqui de saída, tem que ter muito cuidado, tá Que esse aqui é plástico, para não quebrar E desconectei a mangueira ali, ó Né, que é a de saída que eu te falei, ali de baixo E pronto, lá na parte do fundo, lá o inferior Ele não tem, galera, parafuso nenhum É só um encaixe Aí aqui, ó, que é os comandos elétricos, né Como é dois, para depois não desvirar alguma coisa Eu marquei aqui, ó, um e um O segundo precisa marcar, né, porque eu sei, marcando um outro já Que é só dois mesmo E agora, para retirar, ó, com cuidado aqui, ó, só levantar, galera, ó Ó, olha que top, ó Já está saindo, ó Com a mão só aqui, ó A mangueira ali está segurando, ó Ó, já retirei, está vendo? Ele sai por completo aqui, o radiador Muito fácil a mecânica desse carro, tá? Quem tem um shareface aí É... Que está pagando manutenção, cara Põe na desmontagem, se tiver tempo Põe na desmontagem, dá para fazer Faz o reparo e monta de novo Põe na... Economiza no orçamento aí da mão de obra, galera Super fácil de mesmo de fazer, ó Estou fazendo o meu aqui em casa A galera não acredita, não Mas eu estou fazendo Eu não sou mecânico, não tenho instrução de mecânica, não E bora continuar, galera Vai dando like Muito like que eu preciso, tá? Que esse serviço aqui é caro Se der reparo neste radiador Ó, vou agradecer muito Mas se não der Infelizmente tem que ser um novo Aí eu preciso de muito like Muitas visualizações, tá? 5 mil like aí 30 mil visualizações Para que o YouTube me pague, né? Nesse vídeo bem Para eu comprar um radiador novo Senão eu vou ficar com um carro E eu preciso desse carro para trabalhar Eu preciso dele para muita coisa Ok? Então deixa eu retirar aqui E já mostra ele no chão Aí, galera, ó Radiador aqui já no chão Tá? Tirei E verificando aonde que foi A fissura, ó Bem aqui no pé, ó Não sei se vai dar para ver, ó Vou dar um zoom bem Pindado aqui, ó Ó, tá lá Aí, galera, apareceu Olha o que aconteceu, galera, ó A parte plástica ali, ó Eu vou tentar recuperar Aqui em casa Não sei como Mas eu vou tentar recuperar Ó Ó, abrindo mais, ó Praticamente soltou todo esse suporte aqui Da mangueira Então Vou tentar colar Colar aqui Tudo com terjeto aqui Durapoco Superbond E E vou ver o que vai dar Foi coisa simples, né Eu achei que tinha Estourado mais Nessa região aqui, ó Mas não Ou Se fosse no alumínio também Era de boa Que o alumínio da solda Resolviu o problema Agora nesse plástico aqui, ó Se o original É esse aqui É por tempo mesmo, né 11 anos tem o carro Então Esse radiador original dele ainda Tá ali Eu vi a Tem um simulado da Chevy aqui Ainda nele Então É Geoplástico Que não tá aguentando mesmo No meio que rasgou aqui Ele pode tá Ele pode rasgar em qualquer outro lugar Com a vibração do próprio carro, tá A Os engenheiros Peca nessa parte De fazer isso aqui Em plástico, tá Dependendo do material É Esquenta e esfria Esquenta e esfria É Danifica mesmo, galera Ó Isso aqui já faz Pra ter peça de reposição É Eu acredito Que só essa parte plástica aqui Eu consigo comprar Que eu tô vendo Que ele é ribitado aqui, ó Ó Ele tem um ribite aqui, ó Eu vou procurar No Mercado Livre Se tiver Vou comprar só essa parte Aí fica top Que aí fica novo de novo Que eu posso colar aqui Ele pode descolar Ou pode colocar Em outra região Vou fazer uma pesquisa rápida Aqui no Mercado Livre Vou ver se encontra essa peça Melhor trocar ela toda Do que Fazer um serviço aqui Descolar Quando eu tiver Em uma viagem Beleza, galera? Vamos aguardando aí Já já eu volto Né? Dar um corte no vídeo aqui Quando eu conseguir resolver Eu volto pra terminar Aqui pra vocês Tá aí, ó Mecânica fácil Aproveitando que o carrinho Tá aberto, ó Veja, galera, ó Olhando assim Parece bicho, né? De sete cabelos Já falei em outros vídeos, ó Mas é muito simples A mecânica desse carro, galera Você vê que eu Quem tem um conhecimento De mecânica Já fiz Toda a troca Tá ali, ó Eu tenho um vídeo Que eu abri ela Pra poder Sincronizar a correia Ó, pra você ver Como tá enxutinho ainda, galera, ó Já se passaram Muito tempo aí, ó Veja como tá Enxutinho aqui, ó Não tem nenhuma mancha De ódio ainda Galera, trouxe o radiador Aqui pra dentro Da minha casa, ó E como Aparentemente Só foi o rasgo aqui No pé desse Onde que a gente Fica na chamangueira É, eu tô fazendo Uma colagem aqui, ó Com pó de De serra E E cola Essa cola instantânea aqui, ó Vai ficar super top Já tá bem fixa Já tá bem fixa aqui mesmo Porque a cola sozinha Ela não dá liga não, galera Mas quando você Coloca alguma coisa aí, ó É Pó de madeira É Isopor É Pode ser Aquelas buchas Esponja também Aí Ela dá uma aderência Muito boa, ó Virou Uma coisa de louca aqui, ó Depois que seca Fica super, super, super Rígido Então tá bem colado Por menos de Não tá mexendo, né Só não sei se vai Vazar Porque o importante aqui Não é tanto Fixar não É mais Tirar o vazamento Mas Aí, ó Bem coladinho, ó Aí é até uma dica Pra quem não sabe, ó Pó de serra Pó de madeira aí, ó É fácil de encontrar Você pode até mesmo Rapar uma madeira qualquer Pra tirar o pó Pra usar o pó Assim, ó E colocar Chega de sair fumaça Isso aqui esquenta Você não tem noção, galera Aí funde o plástico No outro aqui, ó Aí, agora eu vou fazer O acabamento lá de cá Aqui não tá vazando Mas Só pra dar suporte mesmo Pra ficar bem colado E daqui a pouco Eu volto Fazendo o teste, né Da água E coloco lá no carro de novo Economizei aí Quatrocentos reais Se só foi aqui Economizei quatrocentos reais Agora se rasgou mais pra cá Ou por dentro, né Que também não sei Aí tem jeito, não Vai ter que Vou ter que montar Nenhum novo Tentei achar Essa parte aqui Descobri o nome dessa peça É caixa, tá Aqui nós temos a caixa Inferior Que é a de baixo E aqui, ó A caixa superior Que é a de cima A entrada Consegui achar Mas Não desse carro Consegui achar Do Cher Do Tigo Mas do Face, não No caso É só o completo Mas também não compensaria não, galera Porque a peça inteira Né Toda a colmeia aqui inteira Desse carro Tá aí Quinhentos Quinhentos e cinquenta Pendendo mais seiscentos reais E só Essa caixinha aqui Tá encontrando por trezentos Então não compensa comprar só ela Se fosse comprar Ia comprar o conjunto inteiro Mas beleza Deixa eu terminar a colagem aqui Fazer o teste, né De vazamento E instalar no carro de novo Galera, ó Já montei Levei o dia todinho montando Ó Como já tá o tempo aqui, ó Escurecendo Mas consegui montar, ó Ó o nível da água Parou Ainda bem, galera Muito obrigado A todos vocês aí Que mandou os comentários No outro vídeo Deu like Se inscreveu no canal Dando força aí Né Que eu achei que O prejuízo ia ser maior Eu pensei que tinha que trocar, né É O radiador Vocês viram A fissura foi grande O vaso foi grande Mas eu consegui colar aqui, ó O nível ali tá certinho Até agora não baixou É Mas eu vou andar com o carro, né O momento tá frio Por enquanto Não precisou, né Não vou também ficar muito entusiasta Aqui no vídeo, não Porque Quando eu começar a rodar A vibração O calor Eu não sei se Vai dar certo Possa ser que aguente Possa ser que rompe Tudo isso aí E não vai ter jeito, não Eu espero que eu pare por aqui E não precisa comprar Um radiador novo Né Pelo menos assim O carro frio consegui Estancar Aqui o vazamento aqui, ó Consegui colar a peça lá embaixo Né E tá de boa aqui, ó A única coisa que tá pingando um pouquinho É aqui, mas aqui de menos É só a presilha Mas aqui esquentar Ele vai parar Vai de lá até vai parar Mais um serviço aqui concluído Com a manutenção aqui do meu Lecheba Consegui terminar aí É E vamos ver, né Andar com ele Trabalhar com ele É Vai arquecer Vamos ver se vai dar tudo certo A cola que eu fiz aí É Pode madeira com Superbonte Com aquela cola instantânea Isso aí Então, ó Muito obrigado pelos likes Pelos comentários Por quem se inscreveu no canal Pra ajudar Nos outros vídeos que eu postei aí dele E continue dando like Continue nos comentários, galera Quem estiver chegando agora Se inscreva também E eu espero vocês Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Obrigado.